Hoje o nosso treinamento erópico é na sala do bigó direita. Nossa, treinamento erópico com música. Um, dois, três, quatro, cinco, joelho. Lembra das nossas aulas de herói? É, eu fiz bem e pesquisa. Joelho. Mais quatro. Mais três. Mais dois. Mais uma vez. Chuta a perna aqui. Chutinho. 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 Gostei desse jeito. Zero a dez. Quanto é que está, Dona Lia? Quatro. Quatro? Mais duas vezes. Mais uma vez. Um, dois, três. Completo. Marchinho. Sempre a gente marca com média. Então, direita. Fazer o passeio lateral. Passo o outro. Direito. Olha lá. Um, dois, três. Mais quatro. Quatro. Controle a respiração. Sem loucura. É um treinamento para manter a respiração e a parte elóide. E o pulmão. E o pulmão. Show o bichinho. Show o bichinho. Show o bichinho. Show o bichinho. Olha lá. Um, dois. Mais intensidade, eu coloco o braço. Braço. Na frente, ó. Na frente. Na frente. Na frente. Embaixo, ó. Mais quatro. Um, quatro. Um, quatro. Mais três. Dois, dois, três. Mais dois. Dois, dois, dois. Mais um. Braço em cima. Na frente. Eu falei. Mas depois que em cima. Eu falei. Ela é danada. Ela já pega rato. Mais quatro. Três. Agora. Para cima. Que a sua torte colando está dentro de mim. Você fala, eu vou. Mais quatro. Um, quatro. Um, quatro. Três. Lúcio para o meio. Para o meio. Para baixo. Uma. Duas. Três. No meio. Em cima. No meio. Nós vamos fazer dois embaixo e dois no meio. Vai. Três. Agora. Um. Meio. Em cima. A palma. E a palma. A. No meio. A. Em cima. A. E a palma. Palma. Zero a dez. Quanto? Seis. Seis e sete. Seis e sete. Um. Um. Dois. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Vai. Bote uma música em casa. Vai na sala. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Três. Dois metrinhos. Ó. Vamos botar uma palma nisso? Sobe esse joelho. Sobe esse joelho. Palma lá em cima. Em cima. Um. Zero a dez. Quanto? Oito. Oito? Oito. 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 O braço em cima. Oito. Oito por causa do braço em cima. Eu aumentei a intensidade. Aqui para levantar. Para levantar. A questão era como ela fez a cirurgia. Tchau. Tchau. Aqui. Vai fazer assim. Oito. 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 Até o outro. Ó. Abre. 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 Fecha. 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 Abre. 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 Fecha. 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 Abre. Fecha. Quero ver. Tá ótimo, né? Abre. Fecha. 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 Agora. Abre. 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 Quando a gente for fechar. A gente vai para frente. Abre. 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 Vai para frente. Prepara. E vai. Abre. Abre. Um, dois, três Abre, abre, abre Abre Vai Abre Vocês estão vendo essa cadeira aqui? Na próxima aula não pode estar aí Vai Ele acabou com a ameaça Acabei com a arrumação Vai lá Vai Um, dois, abre Fecha Um, dois, três, quatro Vem, vem, vem Um, dois, três, quatro Pra frente, ó Caminha, abre Fecha Abre, abre É uma questão que se for de volta A questão que se for de volta É uma questão que se for de volta É uma questão que se for de volta Não, não, não 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 Quatro Abre Um, dois, três Trocou 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 Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Zero, dez, quatro Um, dois, três Trocou Um, dois, três Três, quando dá Um, dois, três Já tô lá Até agora Agora Fecha uma vez Vai Um, dois, três Vá Chegou no oito Então vamos Repirar aqui, ó Quatro Tá bom Hoje a nossa dica é Nós temos 23 minutos De treinamento Um desafio pra vocês que estão assistindo a gente em casa Ó Bate, bate Fica Bate, bate Fica Bate, bate Fica Fica Esquerda Fica Expressão Com alegria Então vamos brincar com a expressividade pra acabar Um, dois, quatro Expressa Olha aí, pessoal Estamos terminando o nosso treinamento peró Espero que vocês tenham gostado Você gostou? Eu gostei Gostei muito Gostou muito Essa é a metodologia treinando em casa Exercícios Aerótipos Bota a música Empurra o sofá A cadeira ficou aqui Empurra pra lá Só espacinho Precisamos de pouco espaço Tá bom? É Um dia tem mais Beijinhos Tchau 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 Tchau